No vídeo anterior eu falei pra vocês um pouco do fascismo que existe dentro das polícias militares do nosso país e de todo o processo que existe ali de doutrinação do agente que quando entra na polícia às vezes entra até como alguém normal, entre aspas, respeitando o que diz a lei, seguindo os protocolos, mas que quando passa por algumas aulas em especial de alguns professores de sociologias infiltrados na polícia militar, sai de lá um Hitlerzinho, sai lá querendo matar todo mundo, que preto vira alvo, que a esquerda é o caminho do mal. E eu tenho recebido, inclusive, algumas denúncias aqui em Sergipe, que eu já estou formalizando, no Ministério Público e também na Corregedoria da Polícia Militar. E hoje eu me deparei com o vídeo do delegado Paulo Belisque, aquele que a namorada pegou um monte de arma que ele tinha em casa, disparou contra ele, depois tirou a própria vida e pra sorte dele ele está vivo, porque a namorada dele não era tão boa de tiro quanto se imaginava. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque ele está fazendo postagens nas redes sociais com ameaças veladas ao Estado Democrático de Direito, com ameaças veladas à democracia brasileira, e eu também estou formalizando uma denúncia contra ele no Ministério Público de São Paulo. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se você puder, colabore com o nosso canal, seja membro ou apoiador, uma das maneiras que vocês têm de manter esse canal aqui independente e existindo de forma a não necessitada monetização do YouTube. E se você puder colaborar também com o nosso Pix, o Pix do canal é esse aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa figura aí que vocês devem conhecer por causa desse caso aí, né? Esse caso polêmico que culminou lamentavelmente com a morte de uma moça, né? Que perdeu a vida, tirou a própria vida, na verdade, no caso do Paulo Bilinski. Há uma modelo que tirou a vida dela, né? Priscila Barrios, e também tentou tirar a vida do Paulo Bilinski, que hoje é muito famosa nas redes sociais, que era muito famosa nas redes sociais na época do crime, ficou muito mais famosa depois. Visite estandes de tiro para poder defender o uso de cacas e tudo mais. Tem feito vídeos aí também com ameaças veladas aos três poderes, à democracia brasileira. Tem feito vídeos aí também com ameaças veladas ao presidente Lula. Chegou a responder o Lula aqui, um vídeo que o presidente Lula fez sobre as bibliotecas. Ele chegou a fazer um vídeo aqui com um livro, e dentro do livro tinha armas, dizendo que estava iniciando o clube do livro no estande de tiro dele, né? Na loja de armas que ele tem, junto com alguns sócios, aparentemente com a escola de tiros, na verdade, que ele tem com algumas outras pessoas. E hoje, né? Tem menos de 24 horas, na verdade. Hoje, quando eu acordei, eu fui lá na rede social do seu Paulo Bilinski, e eu fui ver algumas postagens que ele fez. Primeiro, confirmou aquela premissa, né? Se o cara é muito pequeno, ele tem de ter uma arma, porque na cabeça dele, a arma é aquilo que torna o órgão sexual dele muito grande, né? Ele disse que tem 1,56m, então é menor que eu, inclusive, que tem 1,66m. Então, pra ele parecer grande, ele tem de ter uma arma de cano longo, porque na cabeça dele, a arma dele é o objeto fálico que ele precisa andar na mão. Só que o que me chamou a atenção aqui é que pra um delegado de polícia, que é alguém que precisa estudar, né? Faz o concurso ali, em tese, precisa ter ali entendimento na área do direito, né? Porque você precisa ter o curso de direito, dependendo da época aí que o Bilinski fez o concurso dele, e pela idade dele, ele já foi exigido, na época que ele fez o concurso pra polícia civil, que ele fosse da área do direito, né? Que ele fosse formado em direito, e aí fizeram uma pergunta pra ele, que tá aqui. Eu tirei um print, o Gabriel vai mostrar pra vocês aí, mas eu vou ler aqui, ó. Você acha que o Brasil precisa de uma nova Constituição? Aí ele responde de forma genial. Inspirada na Constituição americana, prevendo o direito de porte e posse de armas. Vocês me deixam sonhar. E aí a gente vê o nível do delegado bolsonarista no Brasil. Pra esse jovem aí que talvez não saiba, a Constituição brasileira é inspirada na Constituição americana, contra a impartição dos poderes, federalização dos estados, por isso que a gente tem unidades federativas, os estados sem as constituições, e esse gênio aí do direito, que é policial, deveria saber disso, mas supostamente não sabe. E aí passando um pouco com os histórios dele, adivinha o que ele tá fazendo lá? Publicidade, não sei se vai dar pra ver aí, mas o Gabriel vai mostrar de qualquer maneira. Hoje a gente começou uma discussão muito importante aqui no Instagram sobre o verdadeiro papel da política. Então eu recomendo pra vocês um super documentário do Brasil Paralelo, que estreia agora, dia 1º de agosto. Ele vai falar sobre a crise nos três poderes, falando um pouquinho sobre como funciona de verdade os bastidores da democracia. O nosso congresso, ele é o segundo mais caro do mundo. Custa 14 bilhões de reais por ano. Então pra você entender um pouquinho o que vai acontecer em outubro, assiste esse documentário Brasil Paralelo, estreia de 1º de agosto. Conto com vocês. Ele tá fazendo publicidade de um suposto documentário do Brasil Paralelo, chamado Os Bastidores da Democracia e a Crise dos Três Poderes, que tem sido causada pelo mito que ele defende, mas que na verdade ele não explica. Traz aqui valores também sobre o custo do congresso, que não são verdadeiros, né? São tirados ali, provavelmente, no mesmo lugar que o Bolsonaro tira as informações dele. Só que o que me chamou a atenção foi essa pergunta aí também. O capitão já convocou para o dia 7 de setembro irmos para as ruas. Sua opinião sobre um possível ataque? Uma pergunta. Aí ele responde, estarei lá. E aí mostra ele dando um tiro em um estande de tiro, gritando cobertura, cobertura. Por quê? Porque vai agir em grupo, supostamente. E aí precisa dessa cobertura. Cobertura! Recarga! Recarga! Fogo! Em outros trechos aqui, fizeram perguntas a ele sobre o STF, que ele preferiu não responder. Porque ele disse que senão a Polícia Federal iria parar na casa dele. Eu já queria adiantar para o Paulo Bilinski aqui, que eu não sei se a Polícia Federal vai bater na porta dele. Mas eu já queria adiantar que provavelmente os seus colegas da Polícia Civil, sim, Paulo Bilinski. Porque assim que acabar esse vídeo, eu vou formalizar uma denúncia no Ministério Público contra o senhor, por ameaça. Vou colocar em risco também o Estado Democrático de Direito. E aí você vai poder explicar na autoridade policial lá, o seu colega da polícia, seus colegas da polícia, qual que era a sua intenção. E quem sabe lá você comece a entender que a Constituição Federal Brasileira, ela é inspirada na Constituição dos Estados Unidos da América. Quando a gente falar para vocês que o Bolsonaro e o bolsonarismo deu voz e vez para a gente escrota, para a gente que não teria destaque em outro governo, por exemplo, por causa das suas inaptidões, a sua incapacidade, o Bilinski é a prova disso. A namorada dele, supostamente, teve um surto, tá, dentro de casa, estava passando por alguns problemas psicológicos, pegou uma das armas que eles tinham em casa, disparou contra ele, que ficou ensanguentado dentro do apartamento. Na época se cogitou ali a possibilidade de ele ter matado ela, de ele ter tirado a vida dela, só que o Lauro da perícia disse que na verdade não, tá, o que aconteceu, segundo a perícia, foi que ela disparou contra ele, tirou ali a própria vida em seguida e a gente vê aí como é bom, né, eles falam tudo como é bom o socialismo, ironizando, né, e a gente vê como é bom ter arma em casa, né, como é bom. A mulher dele tirou a própria vida, quase tira a vida dele, só não tirou porque ela não era tão boa de tiro, aparentemente, apesar de ir para a estrada de tiro com ele. Errou regiões ali vitais que teriam ceifado a vida dele, combinado com o resultado mais grave ali, e esse cara não aprende. Esses caras não aprendem, por que que não aprendem, Carlito? Porque eles pensam com o bolso. Bolsonaro tem sido muito lucrativo para quem é instrutor de tiro, para quem tem estadia de tiro, para quem tem logs de arma. Esses caras vão continuar defendendo o Bolsonaro enquanto eles tiverem vida. Por quê? Porque para que eles continuem ganhando muito dinheiro, o mito precisa continuar aí. Se até o PCC está comprando arma legalizada, era o PT que armava o PCC, segundo eles, né? Aí você viu um reportagem da Folha de São Paulo que saiu alguns dias atrás, que o governo Bolsonaro está armando o PCC de forma legal. O indivíduo vai lá, tira o CAC legalmente, dependendo ali de como está cadastrado da região, ele pode ter até 60 armas, e vai lá e compra as armas, e distribui ali na quadrilha dele, e aí não precisa mais correr aquele risco de exportar arma, traficar arma, porque você pode simplesmente comprar arma de forma legalizada ali. E aí é muito mais fácil você falsificar um documento, ir em um instante de tiro que não seja tão honesto quanto eles costumam dizer por aí, e aí você vai e entrega um CAC legalizado na mão de um cara do PCC, que vai lá e compra a quantidade de armas que quer, entre aspas, né? Tem uma quantidade máxima ali, mas pela quantidade que é permitido cada um comprar, a gente consegue ver categoricamente que o bicho não precisa nem importar mais. Agora, é, pediu, chega quase que um delivery, né? É express, vai na loja, compra, leva lá para a quadrilha, distribui e acabou. Pô, esse Bobieres ainda atiram lá em cima dizendo que foi o mito que deu, porque é isso que está acontecendo de verdade. Sobre o Bilinski, meus amigos, é só um oportunista, tá? Que encontrou em uma tragédia pessoal uma forma de ganhar dinheiro e explorar a situação do armamento, porque ele alega que só não morreu por isso, por aquilo. É uma história muito bonita que ele conta. Ele perdeu o movimento direito de uma das mãos, se não me engano, da mão direita, que ele perdeu o movimento, teve de mudar a mão de disparo. Eu tenho uma amiga que é instrutora de tiro aqui em Aracaju, ela até foi embora para São Paulo agora recentemente, ela é instrutora de tiro. Apesar de trabalhar em instante de tiro, ela é normal, ela não é igual ao Bilinski, por exemplo, que acha que tem de armar todo mundo pela rua, sair dando tiro por aí, um bang bang e tudo mais. E eu espero agora que o STF faça o que tem de fazer. Lembremos vocês que agora, em agosto, o ministro Alexandre de Moraes toma posse como presidente do TSE e tem de mandar esses canalhas todos para prisão. o senhor Bilinski, que está defendendo aí, por exemplo, o caos social, que está defendendo que o Estado Democrático de Direito corra risco através de uma ameaça armada. E a gente precisa lembrar, só para terminar esse vídeo aqui para vocês, que o senhor Bilinski aí, que a gente já sabe que não conhece a própria Constituição Brasileira, porque ele não sabe que a Constituição Brasileira é inspirada na Constituição Americana, tá? Quando a gente lê aqui, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, o senhor Bilinski, lá no inciso 44, está escrito o seguinte aqui para o senhor ter noção do problema que você está arranjando para si, tá bom? Constitui crime inafiançável e imprescritível, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Então, senhor Bilinski, continua postando isso aí nas redes sociais, que eu agradeço. Traz mais materialidade para formalizar outras e outras denúncias. Então, se você quer mudar de lado, ao invés de defender as leis, você quer ir contra as leis, pode ficar tranquilo que a porta da prisão estará aberta para você o tempo inteiro. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação toda, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, siga a minha esposa também no canal dela, Feminismo e Movimento, o nome da minha esposa é Ana Paula, ela tem gravado vídeos importantíssimos para vocês aí, que acompanham mais portas ligadas ao feminismo, a violência contra o público preto, por exemplo, e a opinião dela, tá? Não tem uma curadoria nenhuma, o trabalho é todo feito por ela, as posições lá são todas dela, totalmente dependente. Eu fico muito feliz ela estar tendo esse espaço aqui para poder falar e feliz em ver vocês acompanhando ela também. Lembra vocês que estamos na venda ainda do nosso livro aqui, na pré-venda, na verdade, que é esse, mito, a cronologia do caos. E peço a vocês que possam comprar o livro, que comprem, que é uma maneira também de ajudar esse canal a continuar existindo. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.